A aquisição de arsenal militar para a NATO, por forma a repor os estoques que foram sendo delapidados e para aumentar o envio de armas para a Ucrânia. Este é o tema central na reunião dos ministros da Defesa da NATO, quarta-feira em Bruxelas, um encontro crucial depois da escalada de ataques russos na Ucrânia no início da semana. A maior economia europeia está determinada a manter a ajuda ao mais alto nível. O sistema de defesa aérea IRIS-T de última geração seguiu da Alemanha para a Ucrânia, sendo um apoio muito importante para a Ucrânia na resposta aos ataques com mísseis, na luta contra este terror que está a ser exercido contra a população. Isso é algo que estamos atualmente a aplicar no terreno. Este apoio resultou no decréscimo acentuado de armas e munições nos países da NATO, sendo os Estados Unidos o maior fornecedor com o envio de material no valor de 15 mil milhões de euros desde o início da guerra. Em relação à ameaça russa de utilizar armas nucleares, o secretário-geral da Aliança Atlântica disse que não há movimentações perigosas por enquanto. Essas ações teriam graves consequências para a Rússia. A Rússia sabe que a guerra nuclear não pode ser ganha, nunca deve ser combatida. Obviamente estamos a acompanhar de perto a postura nuclear russa. Não vimos quaisquer mudanças, mas vamos permanecer vigilantes. Stoltenberg também pediu à Bielorússia que deixe de ser cúmplice da Rússia. O presidente Aleksandr Lukashenko anunciou no início da semana que o país vai receber milhares de tropas russas para a realização de exercícios conjuntos. O regime alega que tem um ataque vindo da Polónia ou de outro membro da NATO.